Difícil pra ele são as poses para as fotos da revista ESPN de fevereiro. Crioulo é um fenômeno da música de influência americana. Este filho de cearenses, na hora de falar, parece estar tomando uma água de coco no Nordeste. Tamanha tranquilidade. Fala mansa, fora do comum. Pra quem conhece, conheceu as maiores malandragens da periferia da capital paulista. Em que alguns momentos eu tenho que ser um pouco pausado, porque senão a gente não conversa. Se você sair daqui dando três estrelinhas, aí só a nossa Daiane mesmo que é maravilhosa. Essa aí pode fazer tudo. Deu pra perceber que ele gosta de esporte, tanto que aprova Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil. Eu acho que eventos esportivos são sempre muito, muito bem-vindos. Mas também seria muito legal esse equilíbrio das coisas. De que também existisse uma pressa e um movimento. De que outras questões do nosso país, que também são tão grandiosas quanto o evento esportivo, pudessem também ser resolvidas com um pouquinho mais de pressa. E aí tudo seria muito mais calmo. Equilíbrio que Crioulo diz não ter com a bola dos pés. Já na música o rapper se garante. Há seis anos, no Grajaú, o bairro onde mora na zona sul de São Paulo, instituiu a chamada Rinha de Ensis. Uma batalha. Na verdade, uma grande festa dos cantores de rap. Em 2011, Crioulo foi destaque no Video Music Brasil, o VMB da MTV. Ao lado de Caetano Veloso, cantou Não Existe Amor em São Paulo. Além de Caetano, outro que se impressionou com o trabalho de Crioulo, foi Chico Buarque. Há alguns anos, o Ensi fez uma versão da música Cálice. O vídeo chegou em Chico, que o homenageou em um show em BH. Pois na quebrada escorre, samba, afasta de mim esse cara, samba. Música, família, amigos. Não necessariamente nessa ordem. Algumas das grandes paixões de Crioulo. Uma outra é o Corinthians. O Corinthians é o grande amor da sua vida? É, o Corinthians é inexplicável, né? É um amor, assim, bonito. E explicar Adriano no Corinthians, dá? Ele fez um gol, se toda vez que ele fizer aquele gol ali, tá lindo. Mas Adriano é mais que isso. A história dele se parece muito com a de Crioulo. Que cresceu na favela da Vila São José, em São Paulo. Adriano é exemplo a ser seguido com a bola nos pés. Melhor seria seguir Serginho, o escadinha do vôlei brasileiro. A Crioulo é mais um, pra servir de inspiração a quem deseja continuar sonhando. E ainda você liga a televisão, vê alguém que tem uma história um pouco parecida com a sua. Alguém que até fisicamente é parecido com você. E esse cara ainda é um grande vencedor, é um grande exemplo dentro daquilo que faz. Então é emocionante pra gente. Crioulo é um verdadeiro obcecado pela música. Como corintiano, é mais um. Pela Libertadores. Eu fico muito feliz, viu, do time campeão da Libertadores. Acho que vai ser o máximo e tá próximo.